Sexta etapa aqui em Curitiba, cada pontinho vale, hein? E Poli rende pontinho, rende ponto, vale muito, a classificação do campeonato tá apertada E você vai acompanhar junto com a gente esse treino de classificação aqui no Autódromo Internacional de Curitiba Tá aí o Caça Grande, vai tentando ainda mais uma volta rápida, menos de 30 segundos pra zerar E aí eu já começo a olhar aqui pra pista, se mais alguém passa pra completar a volta Não tem ninguém no setor 2, ou seja, não tem ninguém pra fechar a volta nesses 30 segundos No primeiro setor, Ricardinho, Maurício melhora o tempo, 20,399 44.1, agora tirou o pé no segundo setor ali, o Ricardinho virou muito alto O Daniel Serra melhora o seu primeiro setor, melhora o seu segundo setor Vai dar a volta rápido o Daniel Serra pra tentar alguma coisa Já tem festa na equipe Eurofarma, tem primeira fila da equipe Eurofarma aqui em Curitiba De novo uma primeira fila com os pilotos da equipe Eurofarma RC Ricardinho, Maurício, um 20,515 é o tempo da pole position, tá aí Ricardinho, Maurício Um ano difícil até o momento, é bom pra dar aquela chacoalhada E agora vindo uma pole, pontinhos pro campeonato, esse ano a gente tem pontos, né Tem dois pontinhos aí pra somar, isso é muito importante Tem muito chão pela frente, é o objetivo nosso, lógico, é as coisas começarem a engrenar agora E ganhar uma pontuação aí pra quem sabe a gente conseguir lutar pelo título no final Lógico, difícil, muito difícil, mas é difícil pra todo mundo e vamos batalhar pra isso A partir de agora você vem junto com a gente Porque os carros já estão aí, ó, prontinhos pra entrarem pra pista Prontinhos pra formarem o grid Prontinhos pra gente começar as duas corridas que marcam esta sexta etapa Da Stock Car aqui na capital paranaense aqui em Curitiba Pra essa largada eles já vêm chegando, pra entrada da reta Aqui de Curitiba aí você vai conferindo junto com a gente A gente tá aí a luz vermelha acesa assim que ela se apagar vai valer, hein O Pinto já ficou de pé aqui na cabine pra acompanhar essa largada O giro dos motores vai subindo A velocidade começa a aumentar E a partir de agora a gente vai acelerando juntos com a Stock Car aqui em Curitiba E já larga muito bem o Ricardinho Maurício Já toma parte de dentro O Daniel Serra segura ali o Casagrande O Cesar Ramos vem pra cima e olha o pelotão todo ali pela reta Buscando cada um o seu espaço Mantém a terceira posição o Gabriel Casagrande O Cesar vem pra quarta posição O Bruno Batista é o quinto A sexta posição é do Galit E aí já tem gente saindo da pista Que azar do Gimenez, hein Cesar Gimenez e o Gaetano de Mauro O Rubinho vai mergulhando lá pra frente, ó Tentando ali por fora No carro do Navarro vai acelerando Do Marcos Gomes, o Rubinho com o Marcos Gomes Um pouquinho mais à frente o Júlio Campos Aí o Cacá vem ali na referência do Rubinho Barrichello Começo pegado de corrida É só a primeira volta dessa primeira prova Essa volta 1.21.651 é a melhor volta dele na prova Do Ricardinho Maurício A melhor volta da prova é do Daniel Serra 1.21.544 Só os dois carros da Orofarma andando Abaixo da casa de 1 minuto e 22 segundos E rapaz, Atila Abreu já vai ficando, hein Já vai ficando aí O Atila Abreu vai arrastando ali a parte dianteira Do carro no asfalto Deve ser motor, hein Tá saindo tudo pelo escapamento Pela saída única de escapamento lá Ainda tem muita coisa pela frente Daqui a pouco abre a janela do pit stop E aí a gente vai ver quem que tá fazendo Qual a estratégia pra essa primeira bateria Ih rapaz, olha o Salas jogando fora aí A sua primeira corrida Passou no ponto ali no final da reta O Guilherme Salas dá um passeio no jardim Volta na pista exatamente à frente do Felipe Massa O Pedro Cardoso e olha a disputa do Galide Com o Kaká Bueno Kaká vem por fora Galide vem por dentro Eles contornam juntos Aliás Chiqueli Que disputa essa sensacional Kaká Bueno pra fazer a ultrapassagem Em cima do Galide E traz de carona Rubinho Barrichello Ele vem do embalo Vem pra ganhar a posição do Galide Vem pra se tornar o nono colocado O Kaká é o oitavo Rubinho agora é o nono E o Rinho Maurício vai na frente Vai acelerando o Ricardinho Tá de boa o Ricardinho Maurício Uma vantagem ampla E ele não quer saber né Os dois da Eurocama tão queimando o push rapaz Andando lá na frente hein Pinho Se ele não entrar agora Ele não faz mais o procedimento obrigatório E aí evidentemente recebeu uma finalização O Ricardinho tá com uma desvantagem de 33 segundos pro Daniel Vamos ver quanto tempo que ele para Lembra que a parada do Ricardinho foi em 39 segundos né Vamos ver quanto tempo que o Daniel vai gastar Abasteceu bem Conta 39.3 um segundo ponto um a mais Fora pra tentar ganhar a passagem E aí rodou o Galide Roda o Galide perde a posição Perde a décima posição Galide e Bruno Batista volta a ser o décimo colocado Para comandar essa etapa com pole position Para comandar a etapa com vitória Para mostrar que quem manda em Curitiba é RC Eurofarma Aí vem ele Ricardinho Maurício Para chamar o macineiro Para aumentar a estante Tem troféu chegando para você É dobradinha da RC Eurofarma Com Ricardinho Maurício E com Daniel Serra Com certeza depois de tantas provas com problemas Que a gente veio trazendo até essa etapa aí Essa virada metade do campeonato foi muito importante Essa vitória veio em boas horas Tem muita prova pela frente Descartes é lógico importantes né Eu mesmo sofri na pele lá em São Paulo Usei os descartes por causa do Covid Mas acho que o importante é pensar daqui pra frente Ver que lugar que eu estou no campeonato agora E trabalhar pro carro pra final de semana que vem Inversão agora no grid aí O Bruno Batista vai lá pra largar na pose Você vai vendo aí as inversões E tem também o Gabriel Casagrande Simplesmente pela quinta vez nessa temporada Terceiro lugar Mais um pódio pra Gabriel Casagrande Que tem agora cinco terceiros lugares E duas vitórias nessa temporada A luz vermelha vai se apagar Eles já vão entrando Tem gente que não está muito alinhada lá atrás não Apagou a luz vermelha A partir de agora a gente acelera junto A corrida do ex está liberada aqui em Curitiba O Bruno Batista mantém bem ali a primeira posição O Kaká já vem pra ser o segundo O Suzuki ficou Perde posições ali o Suzuki pra Barrichello Pra Julinho Campos e pro Cesar Ramos Não largou bem não o Rafael Suzuki E olha o pelotão do fulgão ali Olha essa imagem do Felipe Massa Dando uma carona pra gente Estruturando posição ali com o Thiago Camilo Já está a variadíssima traseira ali do carro do Lucas Forest Foi um beijo que o Camilo deu nele agora Bruno Batista vai abrindo vantagem Kaká em segundo Rubinho em terceiro Cesar Ramos o quarto Julinho quinto Serra o sexto O Casagrande coloca por dentro Ali pra cima do Suzuki Vem pra ganhar posição também ali o Gabriel Casagrande Massa aí Galide E Floreste Massa e Floreste Já passou reto ali o Floreste Galide já vai pra Brita E aí tem que ver se a gente vai ter bandeira ou não Ficamos por conta da direção de prova A gente já tem o safety car tá aí Aí eles começam a ganhar velocidade Vai entrar na reta o Bruno Batista Já vem acelerando Pra não deixar ninguém por perto A partir de agora é green, 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 green Tá valendo bandeira verde A relargada tá autorizada E a gente acende Nada mais tocar pra Sirius aqui em Curitiba E olha a mensagem que pinta aí na sua tela Aquilo que a gente visualizou Tá confirmado Drive-thru por queima de largada pro Tony Canaan Um drive-thru Felipe Massa Pelo toque no Galide Olha como tá o carro aí Parece um passarinho O carro do Felipe Massa Com as asas batendo né gente E aí o Zonta na briga O Guga Lima coloca por dentro O carro balança Ele tem que segurar Vem na dividida com o Zonta O Zonta leva a melhor Passa ali pelo Guga Deixa o Gaetano de mal Um pouquinho mais atrás O Massa segura Ih rapaz aí Escapou aí O Diego Nunes Dá um passeio no jardim Vem pra grama Deixa todo mundo passar Todo mundo com puxa acionado O Rubinho vem pra ser o segundo Ele ganha a posição ali do Kaká O Ricardinho segura o Casagrande Vamos ficando de olho aí Olha o Rubinho entrando pra boxe Limite de 50 por hora Pisa nesse freio aí Chega aí a informação agora De drive-thru Tá aí na sua tela Para o Tuka Antoniazzi Por utilizar o push Antes Do final da primeira volta Na relargada Agora o Thiago entra Entra o Julinho E entra o Zonta São os três que faltavam E falta o Kodair também entrar Pra fazer Agora entrou outro Kodair Porque é a última volta Pra eles entrarem Pra essa janela Olha o que acontece aí Tiago Julinho e Zonta Nossa Vai ficar pegando o fogo Essa prova Eles tão saindo E a briga tá ali Bruno Batista e Gaetano A pista estreitou Vem por fora Bruno Batista Vale a liderança Vale a vitória O Bruno coloca de lado Com o Thiago O Gaetano vem Os dois freiam A pista fica estreita O Gaetano passa por cima E tudo vale a liderança Tudo vale a liderança De prova Nisso aí Na saída de box Meu amigo Que final de prova Tá se desenhando Pra você Tá tudo embolado Qualquer um desses aí Pode ser o líder da prova O Thiago tá na frente O Bruno Batista Tá ali atrás O Gaetano Na sequência com o Julinho Depois o Zonta Quem mais perdeu com isso É o Rubens Barrichello Que veio do Bololoi Nesse momento É pra ser o sétimo Colocado o Rubinho É o líder Thiago Camilo Gaetano de Mauro É o segundo Julinho vem pra cima Do Bruno Batista Vamos pra zerar Cronômetro 50 segundos Faltando pra gente Zerar cronômetro Aqui na Estocar Na primeira corrida Deu Ricardinho Deu Serra Deu Casagrande Nessa segunda Vai dando Thiago Camilo Gaetano e Bruno Batista Pelo pódio Mas não tem nada definido Não O Ricardo Zonta Tá aí Abrir a última volta César Ramos Tá rodando Ele que vinha Pela nona posição César Ramos ali Ih rapaz Olha lá como é que tá Saindo Fogo ali No escapamento Do carro Do César Ramos Depois da curva Da vitória Tem mais 400 metros De reta Pra ele ver A bandeira quadriculada Tá aí Lá vem Thiago Camilo Pra chamar o Marcineiro Pra aumentar a estante Pra faturar vitória Aqui em Curitiba Na corrida 2 Tem troféu Chegando pra você Thiago Camilo É o vencedor Da corrida 2 Aqui em Curitiba A festa da galera Da Ipiranga Racing Mais uma vitória Nessa temporada De 2021 Antes a volta Mais rápida Daniel Serra Volta mais rápida Volta feita Na corrida 1 Feliz demais Por essa vitória E que bom Que tem mais uma No Paraná Tem mais uma Aqui na semana Que vem Mas eu tô muito feliz Eu me emocionei muito Dentro do carro Depois da vitória Foi uma prova Mentalmente Muito desgastante E basta um deslize Pra você Começar a ser questionado E graças a Deus Acabou dando tudo certo O trabalho deu certo Eu me preparei bastante E consegui fechar Um final de semana difícil Da melhor maneira possível Olha só como é que tá O campeonato aí Pingou Serra mantém a liderança Amplia a vantagem Pro Gabriel Casagrande Por conta do resultado Dessa corrida 2 Daniel Serra Com 197 Gabriel Casagrande 188 O Cesar Ramos Vai pra 162 pontos A diferença O prejuízo do Cesar 35 pontos Agora atrás Do Daniel Serra Show de roda E olha Pra você que Esteve junto com a gente Aqui no Stock Car Channel Valeu demais A sua participação Também com a gente Você está conectado A sua mensagem O seu abraço A sua cidade aí Conectada com a gente Muito bom A gente estar juntos Com vocês aqui No Stock Car Channel Valeu demais A sua companhia Seguimos Acelerando Juntos